Rico, pelo amor de Deus, Rico. Cadê o seu piques? Pelo amor de Deus, eu preciso pagar isso, gente. Vai, cara, de hoje eu te peço, você não me dá, pelo amor de Deus, hominho. Eu tô rindo muito com esse negócio do babó que saiu nas páginas. Deixa eu explicar a vocês, gente. Eu não fiz isso por biscoito, não, tá? Ele realmente me deve de 1.800. Por quê? Eu cobrei ele no WhatsApp, ele não respondeu. Aí eu falei, vou pro Instagram. Vou pro Instagram pra cobrar ele, pra fazer vergonha ele e ele pagar. E deu certo, tá vendo? Que ele pediu no piques já, entendeu, gente? Mas nós somos amigos, nós não estamos brigados. Eu não fiz isso por biscoito, pelo amor de Deus. Aí eu vi nas páginas de fofoca, alguns comentários, o pessoal acabando comigo, falando o rico é tão rico e tá cobrando 1.800. Cobro, gente. 1.800 é dinheiro. 1.800 não é pedra, não. 1.800 não é tolê de merda, não. É dinheiro. Entendeu? E eu vou dizer a vocês o porquê da vida de 1.800. Sim, gente. Então, aí, o Babau, a gente se encontrou lá em Noronha, né? Aí nós fomos pra lancha. Ok. Chegando na lancha, o Babau pediu uísque. Eu não bebo uísque. Eu falei, você quer uísque, você vai pagar. Ele pediu uísque. Ele pediu água de coco. Ele pediu corona pras meninas beberem. Ele pediu mais o quê? Ele pediu óculos pra mergulhar e fazer foto lá embaixo. Então, se ele pediu esses luxos, ele vai ter que pagar os luxos dele, gente. Entendeu? E foi por isso que eu cobrei. E eu tô certo. Eu não tô errado, não. Olha, faça o pix pro nome da lancha que ele tá cobrando. Se você quer tá tomando uísque, quer tá tomando água de coco, quer tá mergulhando e fazendo foto embaixo do mar, paga o dinheiro. Você tá cheio de ouro e quer ver a cá? Mandar um pedido de cara pra vocês, viu? Velhaco, safado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto